Bem-vindos ao nosso Falando Daquilo de hoje, nesse canal YouTube, com o comentário de um livro editado recentemente pelo meu querido aluno, supervisionando de pós-doutorado, Nadir Lara Júnior e Davi Pavon Coelhar, esse psicanalista e teórico crítico mexicano, pela editora APRES Psicanálise e Marxismo, as violências em tempos de capitalismo. É um trabalho muito interessante porque atualiza essa longa tradição de debates da psicanálise com o marxismo, o pensamento de esquerda, que teria começado lá com Reich, passado pelo Arder, alcançado Fenichel, passado pelo Otto Gross e mais recentemente atualizado nas ideias do Dijek, mas também de Alain Badiou, também de outros autores marxistas e, principalmente, gostaria de citar Ian Parker, meu supervisor de pós-doutorado, meu amigo, lá na Inglaterra, na Universidade de Manchester e que tem um capítulo nesse trabalho, um capítulo muito interessante, sobre a gerência do corpo para o trabalho Obsessão, Organização e Interpretação, que é um ensaio muito interessante como a vida corporativa ela determina um novo regime de relação com o próprio corpo, com o pensamento, com o planejamento, com a organização com a perspectiva de carreira e como isso instrumentaliza, vamos dizer assim, as nossas disposições obsessivas mas é um livro que tem como fio de continuidade o tema da violência de como a gente percebe a violência e como a gente não percebe a violência e como essa percepção é ela mesma ideológica como é que a gente percebe certas imagens, certos lugares, certos gêneros, certas raças como intrinsecamente violentas e como a gente impercebe, a gente não consegue perceber a violência cotidiana a violência dentro do trabalho, que não é só o assédio, o assédio moral, o assédio sexual que infelizmente se expande na vida laboral hoje em dia, mas de como o sistema, o sistema de trabalho ele vai impondo gradualmente violências, violências nas nossas relações, violências no nosso manejo do tempo violências na expectativa dos laços sociais com o outro, violências conosco mesmo excesso de trabalho, o trabalho desprazeroso, o trabalho sem sentido ou o trabalho também com excesso de sentido é um texto que eu convido a vocês a frequentar, psicanálise e marxismo porque ele vai retematizar o que é a violência para além do nosso entendimento trivial mostrando que na tradição marxista há toda uma discussão sobre o que é o uso da violência o que é a instrumentalização da violência, o que é violência e agressividade como a violência ela emerge em contexto de contradição, de antagonismo, de conflito de como a violência ela pode ser usada para gerar mais trabalho e pode ser usada para gerar mais exploração então a gente tem a violência da lei e a gente tem a violência contra a lei a gente tem a violência em nome da lei e a gente tem a violência para instituir novas leis tudo isso envolve manejos de violência então essa função ideológica da violência é o que vai estar sendo tematizado aqui ao longo de todo esse livro lembrando, do outro lado, que a psicanálise acabou esquecendo isso também quando o Freud inventou a hipótese do inconsciente, as pulsões e ele tinha dois termos, dois polos constitutivos do que a gente recalca um é a sexualidade, todo mundo fixou isso ah, então o Freud pensa a partir da sexualidade, sexualidade e o desejo como dispositivos básicos mas o Freud pensava muito sobre a hostilidade sobre a agressividade, de como a gente, assim, acha absolutamente natural tirar, negar, repelir, tentar destruir tudo aquilo que em nós mesmos representa e é composto por moções hostis quer dizer, a gente facilmente se deixa ludibriar por uma imagem do humano que imagina que a hostilidade, a violência, a agressividade tudo isso vem de fora, tudo isso vem do social nós somos, assim, puros, ingênuos e bonzinhos não é essa a hipótese da psicanálise não é essa a hipótese de Freud desde o desenvolvimento, a sua teoria das pulsões e mais adiante com o Lacan e a ideia de gozo que é uma ideia que vai atrapalhar esse sonho russoniano esse sonho de bondade que muitas vezes faz a festa das nossas idealizações e também das nossas instâncias de recalcamento e, portanto, de produção de sofrimento e produção de sintomas quem, então, se interessar por a renovação desse debate psicanálise e marxismo às violências em tempos de capitalismo editora Apres para receber mais fragmentos vermelhos esquerdopáticos marxistas clique aqui na queronta movendo ou 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 ou